De imediato, passo a palavra ao presidente da Sociedade Brasileira e da Compuntura, Sr. Jean-Louis de Grande de Souza. Senador, aqui tem... Alô? Eu queria passar as suas mãos alguns ofícios de umas entidades internacionais e te dar uma obra de minha autoria, que o senhor possa conhecer um pouco mais da medicina tradicional. Essa obra dele, bote a mão. Pode aparecer, senhora. Ok. Podemos iniciar? Eu recebo e vou olhar com muito carinho. Eu vou voltar o seu tempo lá, que você já perdeu um minuto aqui nesse movimento. Não, mas foi importante. Eu agradeço e vou dar um minuto de volta lá. O meu tema, eu vou falar sobre acupuntura por acupunturistas e sem subserviência. Técnico-formação, técnico-diagnóstico e proteção social. Na última audiência foi falado aqui que o ti não existe. O mais importante é que aqui a obra de quem falou que o ti não existe é genro do autor da obra. Então, não sei como é que a pessoa fala que o ti não existe, sendo que o sogro dele, que foi um excelente acupunturista no Brasil, que já foi para o universo, é para o grande arquiteto, mas começa lá a ti mental, né? E aqui... Pelo ainda, que a família no seu conjunto, porque esse eu falo que já falo, eu entendi, se entenda, que nos ajuda aqui. É, e agora nós temos uma obra recente, o ti tanto existe, que está em constante movimento, lançamento agora multiprofissional, inclusive médicos nessa obra, o movimento na oncologia. Um dos autores está aqui, o doutor Fernando, está aí sentado, por meio da medicina tradicional chinesa na oncologia. Desde 1974 já se tem conhecimento do meridiano. O meridiano não é uma estrutura vascular, neural, ela é uma estrutura energética mesmo. Por isso que o projeto fala em energia. Então, senador, subsídio técnico de formação. Olha lá, o nosso diagnóstico, senador, se baseia naquele ali, nos cinco elementos, baseado nas obras clássicas, o Ruandina e Tim, 2600 anos de Cristo, o taoísmo com o Lao Tse, a lei do Yin e do Yang, os cinco elementos. Quando nós fazemos a nossa avaliação e nós jogamos ela naquele pentagrama, nós conseguimos saber se a doença é grave, se requer encaminhamento. Com relação ao diagnóstico, a gente usa as teclas de padrões de diagnóstico. Senador Jume, só para dizer que ele veio aqui cumprimentar e ele também torcendo da construção do entendimento. O senador Jume é um grande senador. Uma salva de palmas. O meu amigo diz isso, mas eu sei que ele nos lidera aqui, pela experiência que ele tem. Luzi, que é o tratamento. Os textos clássicos, o Huan Di Neijin, o Huan Di Nandin, o Shang Hun Lung, e prescrições essenciais. Então, esses são os livros que os acupunturistas estudam. No subsídio de formação, nós tratamos com fitoterapia, formas magistrais, massagem, manipulação, shu liao, que é a dieta e alimentação, tai chi, liang, isso tudo está dentro da política de prática do primeiro governo Lula. Aqui, a nossa base é o equilíbrio, é isso que nós buscamos. E para buscar esse equilíbrio, nós temos isso aqui, a enfermagem, por exemplo, lá em cima, ali, onde está aquele charutinho amarelo, usa aquele ponto para rodar o feto, para não precisar de fazer cesárea. Assim, um ponto ali para rodar. Olha a importância disso nas profissões, para não precisar fazer cesariana. E nós temos, toda a parte, meditação. Então, acha que acupuntura é só enfiar agulha nos outros. Não é isso. Também, nós temos o decreto 5.753, que é a acupuntura é patrimônio cultural, o Brasil é signatário desse decreto, também do primeiro governo do presidente Lula. E ele retém estudos, propostas judiciais, técnicas administrativas financeiras, reforçar as instituições de ensino, que o projeto garante, gestão e patrimônio. Citaram os países tão pequenos, eu trouxe países grandes, a acupuntura é uma profissão independente. China, Portugal, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Chile, Austrália e tantas outras. Tem mais de 107 países, onde ela é totalmente independente da classe médica. Dentro ainda, desde a Convenção de Alma-Ata, ali nós temos, e aí o Brasil é exemplo para o mundo, o Brasil é exemplo com a política de prática integrativa, o doutor Daniel, que esteve aqui na última, ele viaja o mundo mostrando a nossa política. A OMS tem o Good Nights Basic Training, Antisafe Acupunture, que é um guia, onde tem até o técnico para atuar com a acupuntura, e ele traz a acupuntura multiprofissional, segundo a OMS. A acupuntura, ela chega no Brasil com o Dom João VI, depois com os imigrantes japoneses, com o Katsamaru, olha ali hoje, falou que não tem especialização, nós temos 186 cursos de pós-graduação em acupuntura no Brasil, de escolas, com mais de 300 cursos. Então, a cada seis meses, quantos pós-graduantes são formados? Aqui, isso aqui é um livro só, aqui, senador, isso aqui é parte da minha vida, isso aí é um pouquinho que eu formei, só de acupunturista. Esse aí eu não posso deixar com o senhor, não. Subsídio, não tem... Eu já ia botar na minha biografia, porque é um documento histórico. Não se tem notícias de graves acidentes ou de prejuízo de qualquer natureza para a saúde da população brasileira, a acupuntura tem sido cada vez mais recomendada e procurada por milhares de brasileiros. Olha lá, a profissão já existe, senador. CBO, 3221-05, formação livre, curso técnico. Falou que não tem técnico. Não tem o curso técnico, mas temos técnicos formados pelas secretarias estaduais, graduação MEC, os acupunturistas discipulados, as pós-graduações, e, doutor Fernando, é médico na China, está aqui na primeira fila. Ele não pode fazer o revalido aqui. Então, como que é a acupuntura lá e a mima daqui? Eu já estou respondendo algumas perguntas aí. E aí? Ora, eu tenho 2.400 horas de pós-graduação MEC, um em medicina chinesa e outro em acupuntura. Se ora contar alguma coisa, mais a fisioterapia, mais 4.000, então dá mesmo a 7.000 dos médicos que colocaram aqui. Eu tenho aí os dois diplomas, um da FASEI e outro da Universidade de Ribeirão Preto. E nós fazemos, não dá para ler tudo, Brasília, Goiânia, Rio Verde, Monte Esclavo, Uberlândia, Divinópolis, Ribeirão Preto, Franca, são 27 cidades. Nós já atendemos, através desse projeto, 1.500.000 procedimentos de acupuntura, sem nenhum acidente. Sem nenhum acidente. De 2005 até 2019, essa estatística. Fazemos projetos sociais. Em Uberlândia, 700 profissionais, já formamos 457 a custo zero para o município. Aqui no Distrito Federal, aqui eu tenho o convênio, onde está o meu nome, onde nós estamos fazendo a formação de 1.370 profissionais, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. O médico não faz graça para ninguém. O doutor João Eduardo Araújo, professor associado de livre docente do Departamento de Ciências e Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenador da Câmara Tec, Fisioterapia e Acupuntura do Crefito 3, fez uma busca, agora, recente, na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas, na Universidade Paulista de Medicina, da Federal de São Carlos. E ele mostra que todas essas profissões de arquitetura, biomedicina, ciências sociais, ciências biológicas, fisioterapia, enfermagem, medicina, tem 16 profissões da área da saúde aí. E ele observou claramente que a pesquisa está amplamente sustentada, muito mais pelos outros profissionais, a classe que quer dominância tem 28,9% que é a medicina, 70,07% da produção científica estão com os outros profissionais que não médicos. O diagnóstico tem 4 mil anos. E para fazer esse diagnóstico, a gente usa aí os padrões sindrômicos, que o professor Alex vai falar sobre o SID-11, onde nós temos diferentes tratamentos para a mesma doença e mesmo tratamento para doenças diferentes. E, olha lá, o diagnóstico é energético, é totalmente embasado nas literaturas que eu citei anteriormente. E o que a gente quer com a regulamentação? Mitigar o sofrimento humano e desafogar o sistema de saúde. A acupuntura é um sistema holístico, de diagnóstico, de tratamento, sistema aberto, ele faz troca com o ambiente, o que a gente busca é o equilíbrio, sim, do in e do iã das energias que circulam naqueles canais. E para isso, a gente não usa exame caro, a gente pede para o paciente mostrar a língua, a gente palpa o pulso, nós temos 28 padrões de pulso, aqui, na direita e pulso esquerdo, onde a gente vê o estado da energia, do sangue, e inclusive as situações psíquicas. Se o paciente não tem vesícula, eu não preciso perguntar para ele, eu vejo que ele não tem vesícula palpando ali. Saúde não se define como uma mera ausência de doença, nós temos que tratar do paciente como um todo, físico, mental, espiritual, o diagnóstico é próprio, tem taxonomia própria, semiologia e propedeutica específica, propedeutica energética, está aqui, bem grosso, bem extenso, diagnóstico de outras ciências modernas, portanto, é uma ciência independente de qualquer outra. Subsídio 3, que é a proteção social, isso aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção, olha o que a Anvisa fez, agora, recentemente, ela baixou o grau de risco, de moderado para levo de acupuntura, está lá no Douro, Diário Oficial da União, o link, ou seja, o risco da acupuntura é praticamente zero, não existe risco, é falácia o que foi falado aqui na semana passada, é discurso, e aí, aí sim, enfia-se uma agulha, lá na cidade de Ouro Preto, é risco para quem não conhece, e deixa a agulha em uma semana, vai enferrujar desse jeito, e não foi profissional não médico que fez isso, sabe, então, isso aí tem de várias, aí, se eu vi na audiência passada, o Ministério da Saúde mostrou, isso aqui, olha o terceiro mapa, a gente juntar e trabalhar pelo Brasil daquele jeito, para que essas perruinhas, para que essas coisas, tem cinco minutos, né, senador, conclusões, tem seis minutos, em reuniões com a assessoria parlamentar do senador Girão, foi falado que os livros clássicos, não atendem à atualidade, e agora, promovem com um discurso diferente, antes, queria saber o que é acupuntureatria, termo que no Aurélio não existe, no mundo não existe, em lugar nenhum, não existe esse termo, e eu como professor de pós-graduação, há 35 anos em acupuntura, entendo que, quando se diz, que o Ti, a energia não existe, afirmo, ou essas pessoas tiveram pés professores, ou foram péssimos alunos, ou são alunos, que não estudam o suficiente, não compreendem nada sobre essa técnica, e mais, se as prestam assistência, sem honrar o classicismo, as tradições, o diagnóstico energético, sem considerar a semiologia propedeutica, e medicina chinesa, estão em completo despreparo profissional e técnico, para desempenhar o exercício da acupuntura no Brasil, à frente de fatos, não há o que se questionar, diminuição do fator de risco de acupuntura, de médio para baixo, estatísticas de acidentes de acupuntura, desde que se implantou a política no Brasil, é zero, a acupuntura é uma técnica segura, e no mundo, é 5,0 depois da vírgula 12%, e sabe o que são esses acidentes? Em ambulatórios, aonde senta um punhado de gente, pica-se a agulha, o paciente vai levantar e tem síncope, e é normal, porque é uma síndrome vasovagal, que pode acontecer, então, e isso está incluso dentro desses 12%, existe uma perfuração de pulmão, no mundo, que o cara se autotratou, uma única, e o cara se autotratou, não foi tratado por ninguém, estatísticas de negligência, imprudência, imperícia e erro diagnóstico, demonstram que o discurso de restrição da acupuntura, para médicos, seja por capacitação técnica, diagnóstico, alopático, ou proteção social, não se sustenta, e eu dedico a minha apresentação, ao Senado Federal, à Câmara Alta do Legislativo, e, homenageando aqui, o professor Frederico Speich, que trouxe a acupuntura para o Brasil, ele era fisioterapeuta, massagista, e foi, realmente, literalmente, traído, é assim, o senhor me ensina, e depois que eu aprendo, o senhor não pode exercer, é isso que fizeram com ele, um grupo de médicos brasileiros, quanto ao ensino da acupuntura no Brasil. O que a gente quer, senador, é acupuntura por acupunturistas, sem subserviência, e pedir que o senhor seja célebre, se possível, no seu relatório. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, senhor Jair Luiz da Grande de Souza, presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Muito obrigado.